Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Júnior Viana Meio que um cara estava se passando por ele Aplicando golpes Ele desabafou sobre essa situação Também vou mostrar pra vocês algo envolvendo O cantor João Gomes que fez MC Kekyll chorar em pau Mas nesse mundial conteúdo Eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada Eu gostaria de bater a meta de 600 likes nesse vídeo Porque assim o Youtube entende que você está gostando do nosso conteúdo E vai compartilhar ele pra mais pessoas Então deixe seu like aí Porque ele é super importante E eu agradeço muito A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o João Gomes Algo muito interessante que eu achei envolvendo o cantor Recentemente ele cantou no litoral de São Paulo E chamou MC Kekyll pra fazer uma participação ali Em algumas músicas Mas o que mais chamou a atenção do público É que MC Kekyll ao cantar ao lado de João Gomes Ele se emocionou Quem diria hein Pra galera que acompanha somente o forró e não sabe Quem é MC Kekyll Ele que canta funk Ficou bastante conhecido Alguns tempos atrás com diversas músicas Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês esse momento Minha mulher começou a discussão Mas agora não me deu atenção Eu peguei o meu celular Eu treinando só a chameleza igual Eu treinando o dia do ano E eu já vou te agradecer Eu não quero te agradecer em alguns artistas não têm noção de outro artista é para o outro artista não tem essa pois é rapaziada como vocês viram aí MC que é bastante emocionado ao cantar ao lado de João Gomes, algo que me impressionou velho, é o seguinte, que quando MC Kekel fez sucesso, acredito que João Gomes nem cantava ainda, velho, então assim pra vocês terem noção de como o mundo dá votos, né, não nessa questão de o mundo dá votos, de dar resposta, não o mundo dá votos nisso, velho, porque uma hora você meio que tá ali desconhecido e outra hora você pode tá estourado nacionalmente que nem aconteceu com João Gomes eu acho que essa música de MC Kekel quando estourou, acho que em 2014, 2015 acho que foi isso, velho, então nessa época aí João Gomes era novo pra caramba e hoje ele pode dividir o pau com MC Kekel e ver um cara que ele viu a música estourar e com certeza deve ter ouvido muito e naquela época e hoje cantar, ver o cara se emocionar cantar com ele, puxar, é demais, né mas enfim, rapaziada, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Júnior Viana ele acabou desabafando lá no seu Instagram onde segundo mesmo tem um golpista se passando por ele e aplicando o golpe de algum de seus amigos, inclusive segundo o Júnior Viana, dois dois amigos seus ali já caíram nesse golpe e acabou que enviar o Pix, velho, muito lamentável essa situação, eu fico meio que indignado quando a pessoa é um cara que nem Júnior Viana que tá sempre disposto a ajudar pessoas e ajuda constantemente diversas pessoas e ainda vem um ser querendo aplicar golpe, velho, mas enfim veja o que o Júnior Viana falou rapaz, tem muita gente ruim nesse mundo, né que gosta de se aproveitar tem um cara aí no Whatsapp se passando por mim, pedindo Pix os cantores dizendo que é pra ajudar uma criança aquele meninzinho lá de Boa Viagem que eu dei uma ajuda que a gente tá fazendo a campanha pra poder arrecadar o dinheiro pra comprar as próteses dele e tem um cara mais chico que tá se passando por mim pedindo dinheiro aí os cantores então se alguém ligar aí no Whatsapp de vocês aí pedir dinheiro é golpe, viu galera tão dando golpe aí já teve uns dois amigos meus já que caiu que já mandou Pix tem muita gente no mundo meu Deus do céu onde é que a gente vai parar, viu oh meu Deus, oh mundo ré cada dia pior cada dia tá pior pois é rapaziada, como vocês viram aí Júnior Viana desabafando sobre essa situação que aconteceu com ele muito lamentável tudo isso, velho e eu espero aí que na verdade, velho é muito complicado, né porque um caso desse aí quase ninguém vai na delegacia prestar um BO sobre isso então é meio que é só esse alerta mesmo vai ficar pra lá e o cara vai continuar aí dando golpes golpes digitais hoje tá no auge, né velho muito cuidado aí rapaziada quando for receber mensagens e-mails essas paradas assim é bom sempre checar vou procurar o cara pra ver se isso é verdade ou não porque a galera tá demais enfim rapaziada esse foi o vídeo de hoje aí mostrando essas duas notícias pra vocês lembrando que já já vai ter outro conteúdo aqui falando sobre chão de avião muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau tchau